Eu quero falar, eu quero dizer, eu quero comunicar com vocês, mas minha mãe não vem nunca, não é porque ela não me ama não. Minha mãe me ama! Mas ela tá com probleminha, que ela operou, eu operou de novo. Aí outro dia ela disse pra mim, chorou muito que não foi no auditório Ibirapuera. Aí eu fiquei triste, mas eu fiquei feliz, né? Porque, poxa, é bacana fazer aquela filha aí. Ela foi 30 anos de carreira, e ela é a melhor cantora do mundo, e ela é a melhor mãe do mundo, e eu amo ela, e eu canto a música dela! Vamos lá! Seu coração tem algo que nunca muda, mas que também não envelhece nada. Seu coração tem algo que nunca muda, mas que também não envelhece nada. Seu coração temam, mas também não envelhece nada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL